Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maquira na área, canal Alerta do Tempo. Pois é, a zona de convergência intertropical está atuando aí e vai causar muita chuva no Nordeste. Vamos junto, vem comigo. Então gente, vocês estão vendo aí a imagem do modelinho, tá? E já dava a perceber, é uma grande contribuição que vai provocar chuvas até de forte intensidade, tá? Até de forte intensidade. Cabe ressaltar aqui também, tá? A presença mais ao sul da zona de convergência intertropical vai continuar favorecendo a formação de chuvas intensas nesse final de semana. E por outro lado, as temperaturas continuam elevadas, tá? O mês de janeiro terminou, foi marcada por eventos de chuvas intensas também no Nordeste, principalmente na porção norte da região. E o período entre janeiro e abril é considerado chuvoso no litoral norte do Nordeste, tá? Em Icó, no interior do Ceará, teve a maior chuva já registrada nesse ano. Foram 143 milímetros entre terça, dia 31, e quarta, dia 1º, tá certo? Ficou mais ou menos a 375 quilômetros de distância de Fortaleza. Ficou com ruas e casas alagadas durante a chuva, né? Um raio destruiu parte da sede do Conselho Tutelar. No primeiro mês de 2023, 183 dos 184 municípios cearenses registraram precipitações. Tá? E fevereiro também começou com muitas tempestades no Ceará. No Piauí, fortes chuvas, né? Três barragens atingiram o volume máximo. Por outro lado, um temporal no município de Parnaíba, também na última semana, deixou dez famílias desabrigadas. Estado do Maranhão também sofrendo com as intensas chuvas registradas. Vários pontos da capital São Luís possuindo, né? E possuem problemas de infraestrutura. Agora, pra amanhã, tá? Ela vai estar mais posicionada ao sul da região equatorial. Então, o tempo deve continuar instável, principalmente no Maranhão, Piauí e Ceará. Então, no Maranhão, tem chuvas intensas à tarde, noite. São Luís, máxima de 29, mínima de 24. Então, porção sul do estado do Piauí, há chances de precipitação intensa no período da tarde. No restante do estado, previsão de céu encoberto, com probabilidade de chuva fraca no início da manhã. Então, a configuração dessas zonas de convergência favorecendo a formação de chuvas intensas sobre a região nordeste neste fim de semana. No Ceará, também, tá? Há chances de chuvas intensas em boa parte do estado. Muito calor, tá? Temperaturas máximas podem chegar aos 37. E as chuvas ocorrendo no início da tarde ou noite aí. Então, em boa parte do estado do Rio Grande do Norte, a previsão também é de céu aberto, com probabilidade de chuvas pontuais à tarde. Pode chegar aos 38 graus aí. Olha o calorão, tá? E no início, ali é no litoral, né? Entre os estados da Paraíba, Alagoas, a previsão é de períodos nublados, com probabilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia. E no interior dos estados, temperaturas elevadas, às vezes com abafamento. Baía e Sergipe, tempo deve permanecer estável com períodos nublados durante o sábado. As temperaturas máximas podem chegar aos 33 graus em alguns municípios do interior. Colocar aqui o modelinho, tá? O SMWF, já conhecido. Então, vocês podem perceber que vai ter algumas precipitações aí, tá? Então, no domingo, o tempo deve permanecer estável no estado do Maranhão, com céu nublado e estando-se chuva a qualquer hora do dia. No Piauí, a probabilidade de chuvas intensas aumenta na porção norte do estado, no período da tarde e da noite. E no restante do estado, o tempo permanece com períodos nublados na maior parte do dia. No estado do Ceará, a probabilidade de chuvas intensas aumenta. O tempo deve ficar encoberto, com previsão de chuvas no período da tarde. Na capital Fortaleza, a previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia, temperatura máxima em torno de 30 graus. Então, pode ser verificado também aí ventos de sul, que conseguem transportar um ar mais frio para a parte da região, proporcionando uma redução na sensação de calor. Agora, já no centro-leste do Brasil, principalmente aí pegando um gancho, no sudeste, no nordeste, as temperaturas aumentam muito. A sensação é de abafamento, tá? De abafamento. E vocês podem também notar que isso vai ter mudanças, tá? Aqui no sudeste, mais para frente. Por isso que eu peço a sua atenção, a sua colaboração, e principalmente a sua inscrição, para você ficar bem informado. Vai ter mudanças aqui no sudeste. No domingo, o tempo deve ficar instável, com probabilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia no Rio Grande do Norte. Paraíba, Alagoas, a previsão de céu aberto, com períodos nublados, são chances de chuvas muito pontuais, na noite, madrugada. Bahia e Sergipe, o tempo deve continuar estável, com períodos nublados durante o domingo. As temperaturas máximas podem chegar aos 31, em alguns municípios do interior, tá certo? Então, está aí o boletim, justamente no final de semana aí, você que mora na belíssima região nordeste do país. Um abraço para todos vocês. Fique na paz aí. Muito obrigado. Não deixe de conferir os outros alertas que são emitidos aqui no canal. Você que gosta desse vídeo, não deixe de assistir as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, tá? Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também lá no meu outro canal, o Ciência e Meio Ambiente. Muita informação, curiosidades, tá? Boletins meteorológicos, alertas, tá? E muita informação. Vocês só encontram nesses dois canais conteúdo top. Forte abraço e muito obrigado.